Alô Turfistas do Turf Piauí, você está querendo melhorar a performance do seu animal de competição? Então faz Ourofos Competição, o suplemento mais completo do mercado com 42 níveis de garantia. O produto contém 230 gramas de creatina pura por quilo, 150 gramas de dextrose por quilo. Ourofos Competição, dando resultados satisfatórios para o seu animal. Resultados que são explosão muscular, mais arranque na hora da prova, mais agilidade, energia e força. Evitando a fadiga muscular e ainda fortalece os cascos e tendões do seu animal. Peça ainda hoje o seu suplemento Ourofos Competição. Com Adamo, da ABM Produtos Veterinários, pelo WhatsApp 17981343209. E invista no seu cavalo de competição. e voltando ao seu comentário. Fala galerinha do canal, tudo joinha, tudo tranquilo, galerinha vamos fazer aqui agora com vocês, estamos hoje, como eu já acabei de falar aqui na apresentação do esporte para vocês, então as corridas, festa de vaqueiro de Arraial, nesse ano de 2019, 22ª festa de vaqueiro, da qual a prefeitura, com o prefeito Númas Porto, está trazendo para vocês e eu vou trazer aqui para conversar um pouquinho com vocês, o nosso amigo, da qual vai levar a locução, a melhor locução para vocês de todo esse evento, não só hoje, mas também amanhã, da qual vai ter as categorias mais fortes, mas hoje vai ser um dia especial para os animais da região, a região aqui de Arraial, os animais mais fracos e o prefeito está dando uma premiação excelente, categorias razoáveis, da qual todos irão participar, então eu chamo nosso amigo aqui, o Algor de Ouro, para falar um pouquinho conosco, né, sobre esse grande evento. Bom dia, galera do TUF, bom dia aos admiradores, estamos aqui, Raniel, mais uma vez junto, que nós pudemos fazer essa grande narração e você fazer essa grande cobertura, nessa grande festa aqui da cidade de Arraial. Quero agradecer o convite do prefeito, quero agradecer também a parceria que a gente tem entre o TUF e o Piauí, porque a gente está trabalhando cada dia para que possa melhorar muito mais o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo no Piauí. Com certeza, com certeza. Então, Gogo, nós estamos aqui hoje com essa incumbência de levar o melhor das corridas de Arraial, né, você como locução, né, que eu sei que você sabe fazer, sabe fazer bacana, bem, perfeita, com a melhor qualidade de informação para a galera, com toda a responsabilidade e o prefeito Numa Supor vem trazendo essa festa de vaqueiro, 22ª festa de vaqueiro, para brilhantar cada vez mais a cidade. A população de Arraial e as comunidades vizinhas ganham muito com esse evento, da qual é um evento tradicional, o esporte do homem do campo, o esporte da galera que gosta da simplicidade, que é o cavalo, que é a festa de vaqueiro. Então, a cidade está muito parabéns, né, por esse grande evento e nós como profissionais, né, que vamos ter a responsabilidade de fazer algo para levar o melhor. Estamos com essa oportunidade e desde já nos agradece ao prefeito e todos os organizadores por ter dado essa proporção de trazer esse evento através do nosso canal e através de você, como locução, né? Com certeza, Ranieri. Até eu fico até emocionado pela cidade do posto de Arraial e tem uma das maiores premiações do Piauí. Com certeza. Então, prefeito de parabéns, a vaqueirama dessa cidade tem que agradecer muito o apoio da prefeitura, do prefeito do Masporto, por ter essa coragem de fazer uma festa com mais de 20 mil reais em premiação. É sinal que tem um respeito pelo homem do campo. A prova, a gente está vendo aqui, que nós temos bastante animal já para que possa iniciar o primeiro dia de festa. E amanhã nós temos o segundo dia com bastante animal de fora, as categorias já estão quase todas confirmadas, o pessoal que vem de fora participar da festa, mas a maioria da premiação com certeza vai ser dividida entre a vaqueirama de Arraial. Mas aí eu te digo uma coisa, para uma cidade de Arraial, como você falou assim, justamente 20 mil, mais de 20 mil reais em prêmio, né? É toda cidade que organiza. Pela nossa região, está brigando com uma das maiores cidades, né? Com certeza. A cidade de Oeiras, que traz uma premiação boa também, a cidade de Arte Santa Rosa, né? Tanque do Piauí. Então, Arraial do Piauí não fica por trás. E graças ao prefeito aí que está disponibilizando isso aí, porque é um interativo, é algo que ele está fazendo pela região também. Isso aí é um incentivo para o homem do campo, a pessoa que tem um cavalo, que gosta do cavalo, e ajuda a manter uma tradição da qual... Todos gostam, todos amam, que é o cavalo. Até porque, Raniel, a gente já vem acompanhando essa trajetória aqui de Tanque, Santa Rosa, Arraial, Cajazeira, Francisco Ares, bate o recorde nessas organizações, em festas, em premiações boas, bastante gente vem prestigiando. E eu tenho muito a agradecer, como a gente vem em parceria trabalhando junto, e estamos juntos e vamos trabalhar muito mais, melhorar a cada dia que passar a gente está melhorando. Porque eu conheci... Está perfeiçoando, né? É, eu conheci o Turf Piauí pequeno, e hoje o Turf Piauí está sendo uma das melhores coberturas do Piauí, conectado no Brasil, no mundão, no nosso Piauí, aonde chamar, na Bahia. Então é sinal que o trabalho de vocês está sendo muito bem desenvolvido. Como eu não posso deixar de falar sobre a minha pessoa, no qual quando surgiu o nome de Gogó de Ouro, às vezes ninguém nem conhecia. Mas fui lançado na cidade de Oeira, na sua terra natal, pelo saudoso Márcio Menezes. E estamos aí, a vida continua, e estamos juntos e vai ter muito mais, se Deus nos permitir. Com certeza, com certeza. E o canal Turf Piauí vai levar para vocês todas essas informações, juntamente, em parceria com o nosso amigo Gogó de Ouro, o melhor dessa corrida de arraial. Então, prefeitão, obrigado aí pelo convite, não só pelo Turf Piauí, mas também pelo nosso amigo Gogó. E vamos levar o melhor da corrida de cavalo para todos que amam e curtem a corrida de cavalo, beleza? Galerinha do Turf Piauí, compartilhe, dê a nota 10, meu parceiro Raniel. Valeu, meu filho. Valeu, meu garoto. Quero abraço, tamo junto, até amanhã. Pega neste microfone, ao lado é um locutor, foi na festa do retiro que o Antônio me avisou, que eu aprendi a fazer ver o super de sertão sofredor. É a festa do braqueiro e faço essa animação. Aonde tem raqueiro ama, é corrida de morão. Proveio que mando um abraço para as mulheres do cabelão. É a festa do braqueiro e faço essa animação. E aí, e aí, consigam ela bem ali? Música Meu mano, mas não sei por onde vai levar Eu só sei que sou Raimundo, sou feira pra boiar E eu vou mandar meu abraço para as mulheres deste arranhá Ei, 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 ei E pode me falar, a gente aqui me convidou Que eu vim disposto a boiar Ao lado de um locutor na cidade do arranhá Ei, 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 ei E aí, tá mais, muito mais bonito, muito mais bonito Em nome dessa organização Em prol do prefeito municipal Númas Porto Cobertura do Tufi Biauí E toda a comissão organizadora Que participa desse evento Tá muito bonita essa grande cavalgada Pra daqui a pouquinho o Parque Sotodói Ter uma das melhores velocidades da região É isso que é festa de vaqueiro É isso que é tradição É isso que é organização Da prefeitura municipal De Arraial do Tufi Biauí É uma festa de vaqueiro E eu sei que é uma tradição Já daqui a me convidou Me convidou Que me conhece neste sertão E eu deixando o meu abraço Para as mulheres do cabelão Aboi, ei, ei, ei Gosto da escangelada E também da cerveja brama Do cavalo pôr de gato Pra correr na vitirana Dua mulher cariosa Espalhada em uma cama Aboi, ei, ei Tá aí o grande amoiador Nessa voz do arcante aqui Representando toda a vaqueirama Da cidade de Arraial Isso é muito bonito A festa do homem do campo A festa do vaqueiro A festa do homem que tem responsabilidade Tem o apoio especial Do prefeito Numa Soto Trabalhando determinado Ao homem do campo Vaqueirama de Arraial do Piauí Vocês todos estão de parabéns Por essa grande festa Essa grande organização Com mais de 20 mil reais Em premiação É isso aí, prefeito É isso aí que a vaqueirama gosta É isso que o homem do campo Dá valor Esse rapaz do roçado Mais um acompanhador Caiu pra lá Doi, oi, 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 oi É uma trompa de vaqueiro Seguindo neste caminho Minha mãe me batizou de Raimundo Quando eu fui pequenininho E vou deixar o abraço Para o velho Petiquim Vem mais Vem mais Antônio Soares está de lado O homem de disposição Que ele anda em vaquejada E das corridas de morão O bigode já está branco É só te beijar na boca De boeta Os cabelão Eita, velho, irmão É você, essa foi boa Em nome do prefeito Municipal Algumas Porto Fazendo essa realização Dessa grande cavalgada Dessa grande vaqueirama Que se encontra aqui com a gente É isso aí A festa do homem do campo É tradição Todos os anos Tem uma das melhores premiações Do Piauí Isso Tendo conhecimento Do Turf Piauí Uma das melhores coberturas Conectada no Piauí No mundão É junto com a internet Que você faz a festa Em nome do prefeito Numas Porto Quero agradecer A todos os feirantes Que observam a festa A grande cavalgada Da vaqueirama Da cidade de Arraial Com o apoio do prefeito Numas Porto É isso aí Vaqueirama Muito obrigado Que Deus abençoe Uma ótima tarde pra você É isso aí Quero aqui também Só dizer um alô Aqui no amigo Gonzaga Tá bom Gonzaga velho É de Milos Vaqueiro Parque São Francisco Toda vaqueirama Que faz parte com a gente É isso que é Junto e misturado Onde tem mulher bonita Só se vê esse confusão Tem alma de gão Espírito de Satanás E setenta mulher junto Não faz o que a senha faz Vaqueiro Vaqueiro que é bom Vaqueiro E zela seu gado E quer bem Todo dia vai ao campo Contar e reza que tem No Nordeste brasileiro E quem não gosta de vaqueiro Não gosta mais de ninguém Vai vai É isso aí É isso aqui É determinação Isso é que é trabalho Isso é que é organização De festa de vaqueiro Tá de parabéns Dentro de já Organização Tá bom por ter trazido Tanto eu Gogó de Ouro E também como Tufe Piauí Uma das melhores Coberturas Em termos de filmagem Do nosso Piauí Tufe Piauí Aquele abraço Tamo aqui juntinho Misturado Com o prefeito Numas morto Bora boiador Mais uma Pra vaqueirama Tomar cerveja gelada Agora é pra falar Só em cerveja o tema Carreiro pra lá Vai mais O gado Vai mais Cerveira só presta Fria E cachaça boa Ela é quente Munha só presta Bonita E homem só presta Valente Vaqueiro Pra pegar gado Tem que fabricar Repente Cavalo só presta Grande Pra correr Em vaquejada Comi só presta Valente Que tope Toda parada Mulher só presta Bonita Embora Seja Falada Tanta coisa Neste mundo Se Deus Me desse Eu queria Um cavalo Bom ligado Mais uma Sela Macia Uma mulher Carinhosa Pra me Cheirar Todo dia Valeu Valeu Turca Tira Abraço Show papai É nóis Legal Que O O O O Gado Má O O O O Quem Eu Falando Em copinha Que É Poçante Ligeiro Cavalo Muito Bonito Nas Matas No Tabuleiro Se copinha Foz De raça Eu falava Em toda Proça Campeão Do mundo Inteiro Oi Boi Boi Do Rio Tá bom Mas isso É que É a festa De vaqueira Que é a organização Pra que Todo mundo Possa Amanhã Ou Depois Contar Para os Nossos Né Nossos Filhos Que Arraial Teve Festa De vaqueiro Por isso Que é Muito Bom Ter Esse Apoio Do Nosso Prefeito Numas Porto Todos Os Secretários Que Faz Parte Da Organização Da Administração Que Ajuda Colabora Com Ideias Com Proposta Para Que Essa Festa Possa Ser Realizada Parabéns Prefeito Parabéns Para Todos Organizadores Terra De Arraial Terra Bonita O Ilho Já Está Quase Amadurecendo E Eu Não Vi A Chuva Ainda Vai Tu Vi Viva Que Aí Arraial Coisa Bonita Coisa De Vaqueiro Coisa De Vaqueiramba É Isso Aí Cresce O Nosso Município Com Apoio Da Prefeitura Municipal De Arraial Do Vi Aboiador Mais Uma Agora Para Falar No Tema De Mulher Carreiro Pra Lá Vai Mascado Rô Rô Saudade Rô 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 Lá De Mulher Bonita Minha Profissão Que Eu Gostei De Roquejada E Das Corrida De Morão Que A Do Que Peine Meu Peito Médico Não Dá Jeito Não Eu Nasci Lá No Bimoso E Vendo Festa No Arraial Que Se Derrubando Toro E A Montanha Animal Batendo Em Desata Que Levando Estrega De Vaca Na Porteira De Um Curral Música I Prefeito Prefeito O Secretário Carreiro Para Lá Boi Mansur Gato Rô Boi Rô 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 Vou Falar Sobre O Prefeito Da Cidade Do Arraial Que Fez Uma Festa Bonita Para Vaquer Desse Lugar O bairro é cidade nova que os vaqueiros pôr de Pará O tema da corrida, da corrida É o tema da corrida, sei que é corrida de prato Vaqueiro que é bom de pista, ele corre pra todo estado E eu deixando meu abraço pra prefeito e delegado Eu cheguei em Arraial, já vi tudo controlado Eu vi uma pista bonita, eu vi vaqueiro afamado Mas não é limpar a pista, que vai vir velocidade Olha, vaqueirola, assim que nós fizermos o sorteio Todo mundo já vai saber o horário, tá? Um determinado pra... Vem, vem cá, vem aqui, rapaz Vem, tradição Toma esse aborador aí, rapaz, vem cá Vem, velho Rapaz, eu gosto de descobrir talento Vem aqui, vem aqui no microfone, vem cá Vem aqui, moço Rapaz, traz ele aqui, traz ele aqui Eu gosto de ver o homem que é bom, hein Ó, o cara tá ali filmando Tô filmando pra o turpe aí e pra mudão, vem cá Vem cá Vem aqui ó Vem aqui ó Vem, me diga aqui só os versos, pode dizer Não tem problema não, porque eu vi o seu talento tem sentido Toma Essa rua é de santo e eu digo e falo bem Essa cidade é nossa e eu amo e quero bem Mas isso é um vento que eu amo e quero bem Essa cidade é bonita e quis falar bem tu também Fica aí lá ou do lado, fica aí um amigo bem E eu canto na minha rima e eu canto também Você me diga o meu maço e você canta carabéns Didica é meu amigo e canto com Zé Luiz Mas esse é meu amigo, eu falo para o praílio Eu canto na minha voz e eu canto sem um segredo Eu chamo com toda vida e eu canto, né meu amigo Ê, ex-vintério Manda o bem, manda o bem, manda o bem, manda o bem Ó gente, tem algum vaqueiro aniversário hoje? Ó, os cavalos tão pouco Pra dizer pros vaqueiros Pra que o que não participou da cavalgada Na hora que botar na estampa Ou que o senhor tem já diga que ele não participou É, de repente é até forte É melhor pra que vocês ganhem, né? Vamos seguir, vamos seguir O tema agora é vaqueiro de boi no mato Viu, amador? Ó o Cisley ali ó Cisley ali manda bem, bora Viu, amador? Viu, amador! Oi! Fui vaqueiro bom de gado E já correi na vitirana Quando oi pra bui é bonita Se ela for bem bacana Eu só vou carinha a ela Se for em cima da cama Oi, 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 oi Vaqueiro do outro tempo usava perneira e gibão Lá pra festa de vaqueiro ou corrida de morão O bar é cidade nova e a festa de apartação Que é no parque Santo Antônio que agora vamos chegar Com uma trupa de vaqueiro do município do Arraia E tem um agravador e não sei pra onde vai levar Ei, ei, ei Vou falar dos barraqueiros que tem uma cerveia fria Eu cheguei pra Santa Verso com prazer e com alegria Essas festas de vaqueiro se for pra fazer repente Eu fabrico todo dia Amém Calcular com o chão Menina que é bonita Aquela do cabelão Amanhã tem vaqueiada Pra todos os vaqueiros bons Que tem seus carros treinados Não tem medo de perder Os carros que são daqui Vão todos é se temer Quando chega a sfera boa Quem tem medo de correr Vai ter carreira no ar Você quer pra todo mundo correr E esse chão estremecer Acompa Vão todos é se temer E aí Pronto, acabemos de chegar na grande cavalgada, sentando a capirama Tá bom? Nosso amigo Zé da Guia vai organizar agora o sorteio Da largada da tampa, tá bom? Pra que nós podemos logo mais, daqui a pouquinho nós mandar a velocidade Turf Piauí já está dando a cobertura, já está apoiando Já está se preparando aqui a turbina Pra que a festa possa sair muito mais bonita, ser esclarecida e ser correta, tá bom? Com o apoio especial do prefeito Lomas Porto Todos os secretários que fazem parte da administração Em pronta e estimula esse tipo de Arraial Parabéns prefeito, parabéns, sucesso Que Deus nos abençoe Mais uma vez essa grande realização O 19 vai de 20 mil em prevenção Parque São Tontão Amanhã é pista livre, a velocidade é séria Turf Piauí, tchau, garotinho, até mais Turf Piauí Música Moral de Cajazeira Chegou, chegou, chegou o dono do gado Chegou, 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 chegou o dono do gado O paredão do acano, o povo comentando Chegou o dono do gado Saiu as porteiras As porteiras que vem descendo, mano Vem Lourão Vem Lorema Vem Guimé Vem Fodejo Vem Mariboldo Vem Guimé Vem Fodejo Vem Lourão Vem na velocidade Vem Fodejo Vem Guimé 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 Aí é o bicho, hein A moda agora é vaquejada Tem cavalo campeão Anda até SW4 Cê vaqueiro sensação Aonde chego Sou bastante respeitado Ouço o povo comentando Chegou o dono do gado Libera aí A todo mundo beber Aqui na vaquejada O gado vai comer O paredão ligada Só queria do meu lado Dizendo que chegou O dono do gado Libera aí A todo mundo beber Aqui na vaquejada O gado vai comer O paredão Aquele senhor vai passando Da camisa enfeitada Abre a tampa Abre a tampa Vem da velocidade Quem tá vindo Vem adorado Vem ferradura Vem toda a jura Vem te vir E bueno Já vem da velocidade Vem daquela cidade Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Quem será o primeiro Quem será a primeira Briga de Lândia Lá não chega Mas chegou Chegou e chegou Chegou o dono do gado Chegou o dono do gado O paredão tocando O povo comentando Chegou o dono do gado Precura o dono do gado Precura o dono do gado Arruma problema não Abriu as tampas Vem cabeça com cabeça Vem na velocidade A pista livre Vem ao dourado Vem ferradura Vem ferradura Vem ao dourado Vem Ana Jura Vem Vamos morrar Chapéu quebrado Chapéu quebrado Chapéu quebrado Vinícius Vaqueiro O cantor número um Das vaquejadas Amor agora é vaquejada Tem cavalo campeão Anda até cidade O quadro Sem vaqueiro sensação Aonde chego Sou bastante respeitado Ouço o dono do gado Libera aí Pra todo mundo beber Aqui na vaquejada O couro vai comer O paredão ligado As vaqueirinhas do meu lado Dizendo que chegou O dono do gado Libera aí Pra todo mundo beber Aqui na vaquejada Então determinada O homem do campo Abriu a porteira Vem assombrada Vem assombrada Vem Pantera Vem Caísca Fuscão E tiratema Vem ligeiro Vem cabeça com cabeça Vem chegando Primeiro viz de Maria Esse aí é o manga larga Jesus do céu Isso aí é bom demais O paredão ligado Só querendo o meu lado Dizendo que chegou O dono do gado Chegou 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 O dono do gado O paredão tocando O povo comentando Chegou O dono do gado Chegou 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 O paredão tocando O povo comentando Chegou O dono do gado DJ Gustavo Aleph O moral de Cajazeiras Piauí Alô Engenharia Lívia de São Paulo Grande abraço Já é tradição Já é tradição Já é tradição Abriu 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 na velocidade Abriu na velocidade Bora Abriu na velocidade Vem descendo De Labragar Bora Vem Pato Branco Vem Gabri Vem Fuguete Fuguetão Vem Melão Metão E Mari Braia Braia de Miguel Vem na velocidade De cabeça a cabeça Vem Chimari Mas só tem a limar Boa aí Vem A limar Todo misto Correndo aqui Neste cadeiro Didi Gustavo Aleph O moral de Cajazeiras Piauí Vem Boeira Subindo Chicota Estalando Quem quiser Tira foto Montado Em meu alazão É só me esperar Depois da competição No intervalo Vou buscar Premiação Eu fui vitorioso E meu cavalo É campeão Já é tradição Já é tradição Como estão vendo Trapéu Nossa amizinha da guia Abriu A castela Se abriu A castela Se abriu Vem descendo Vem da velocidade Vem borrinha Vem negosa Vem Boteira Boteira Bora Boteira Vem a velocidade Boteira Vem quer queira Esse campeão Mas não vira Só três Não Acho que botou outro Ah tá Mas não virou Você não Ah tá Vem a velocidade Vem a velocidade Vem a velocidade Vem borrinha Festa de vaquejada Com corrida de mourão Já é tradição Já é tradição E no time da vaquejada Nós já tem o safadão Já é tradição Já é tradição Festa de vaquejada Com corrida de morão Já é tradição Já é tradição E no time da vaquejada Tem um ex-lê safadão Vinicius Vaqueiro O cantor número 1 das vaquejadas Mostrei no meu status Que hoje tem vaquejada O final, a disputa deles é o final Não, eles só vão classificar depois Saiu 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 a velocidade, vem mistério Vem predador Vem fogo, vem paringar Vem a velocidade, vem cabeça Com cabeça, pista livre Bota pra pé, porque Rô, agora tampa a velocidade É a pista muita, compadre É pra correr Eita cabra, amor O jogo já voltou O parque tá no ponto O som já tá rolando A poeira subindo O chicote estralando Quem quiser tirar foto Monta nem meu alazão É só me esperar Depois aconteçam No intervalo vou buscar Tem minha ação Eu fui vitórioso E meu cavalo é campeão Já é tradição Já é tradição Nós tá de vaquejada Com corrida de morão Já é tradição Já é tradição E no time da vaquejada Nós já tem o safadão Já é tradição Já é tradição Festa de vaquejada Com corrida de morão Já é tradição Já é tradição E no time da vaquejada Tem o Wesley safadão DJ Gustavo Alep O moral de Cajazeiras Piauí Ó, eu quero dizer pra rapaziada O Flamenguista No jogo quanto grano Foi ele pra no lado Viu? O SPJ Anulou hoje Quanto grano Já vem da velocidade Vem da velocidade É pista livre Agora é muito mais velocidade Que será o primeiro vizinho Vem pau a pau A velocidade É pista livre Dizemaria É camão Isso aí é pra correr Junto com o iRib Mas eu só paro de beber Quando eu cair Eu beber porque gosto Ninguém vai me proibir Vou ter mais um Eu vou beber Aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo A mulher vai reclamar Toninha, e pode brigar DJ Gustavo Alep O moral de Cajazeiras Piauí Vem, vindo Já vem na velocidade Vem cabeça com cabeça Vem asa branca Vem diferente E vem toquinho Vem o quarto de bola Vem toquinho Lá vem toquinho Representando a prefeitura De Arraial Toquinho, vem toquinho Vem toquinho Vem toquinho Toquinho Vem toquinho Fico a semana inteira Trabalhando sem parar Pra dar conta do recado E ter dinheiro pra gastar Tô ligando pros colegas Vamos tomar lá no bar Vai vir minha mulher Começando a perguntar Tu vai pra onde? Vai fazer o que? Eu acho interessante Tu agora quer saber Na hora que vou sair De manhã pra trabalhar Não me pergunta nada Mas quando eu vou cozin Que tá a mulher pra perturbar A mulher tá louca da hotel Dizem que amanhã Ela vem Amanhã louca Vem louca mesmo O cara do Chicago não vem não Oi senhores vaqueiros Quem quiser pagar minha conta O Goaçumgo do Chicago Eu comprei 4 quinto de carne de ar Não rapaz Vai correr com medo da posta não Oi senhora guia Oi Ah nego rejador Tá com medo da posta Senhora guia Cavaldeira é diferenciada Cavaldeira é diferenciada Apostou sem conta agora Senhora guia Agora? É agora? Qual é o teu? Qual é o teu? Qual é a maior mutência da guia? Abandonado Abandonado já da guia E apostou com quem? Já da guia tá apostando com quem? Marrenta Marrenta Cadê o nome de Marrenta? Aí vai Aí vai Já pode abrir a rama A torcida vem em peso Barro da manhã Casa 7 de Arraial Prefeito com os furos Tá esperando Pessoal Vai bonitinhozinha Valeu Sobre logo a sua cartela Pequina a sua sorte Boa noite Boa sorte Boa sorte Ei Ei Você bota o doido Vai nesse dinheiro Hã? O doido O doido Vai social a cartela Livra aí Vai social a cartela Social a cartela Aqui Eu não sei fazer o sorteio Eu não sei fazer o sorteio Cadê a guia? 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 Parece uma das ruas do mundo Que eu vi a sua noite na Lóvel Vô de gaxar Ó meu amigo, rapaz que ele tá ali, Francisco Aro tá em preço, Francisco Aro a turma do meu prefeito Valky Nunes e da Luca Cartel, amanhã, amanhã um chicote estrala aqui, amanhã é taca pra tudo quanto é lado A Cancela já saiu, vai a Cancela saiu na velha 1, quem saiu foi a Suele na velha 2 Quem saiu foi Dengoso, foi Ferluge, foi Dato Prito de Israel, vem da velocidade, vem Israel, vem Israel, vem Israel Mas eu só paro de beber, quando eu cair Eu bebo é porque gosto, ninguém vai me proibir Bota mais um, eu vou beber, aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo, a mulher vai reclamar Mas eu só paro de beber, quando eu cair Eu bebo é porque gosto, ninguém vai me proibir Bota mais um, eu vou beber, aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo, a mulher vai reclamar Tomem aí, pode brigar Quer deixar bem claro Aí ó, de novo Olha, vem dentro do tempo O perrugem tá aí disparado Vai, vem, abriu, abriu as tampas Abriu as tampas, abriu as tampas Esse é duro demais, velho Não tem um dente não Pega mais mole Abriu as tampas, vem na velocidade Vem que está livre, vem três animais Vem como você sair Tá, a velocidade pra gente chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando, vem chegando Agora primeiro, agora primeiro, segundo, classe 2 Classe 2 Tô ligando pros colegas, vamos tomar, mas não dá Vai vir minha mulher começando a perguntar Tu vai pra onde, vai fazer o quê? Acho interessante, tu agora quer saber Na hora que vou sair, de manhã vai trabalhar Não me pergunta nada, mas quando eu vou curtir Deixei Gustavo, a left O deixei Bora gastar logo esse dinheiro do boi que tu tá comprando dinheiro, bora Abriu, abriu Vai vir na velocidade, vem na velocidade Vamos se preparar que é a final Bora, Seu É a final, é a final, é a final Vem cabeça, com cabeça, de puta, compadre É pouco, é pouco É pancada, 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 é pancada Valeu, valeu, valeu Sante Cajaceiras de Auli Seu bebo é porque gosta, ninguém vai me proibir Gostou mais um, eu vou beber, aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo, a mulher vai reclamar Mas eu só paro de beber, vou ver eu cair Se eu bebo é porque gosto, ninguém vai me proibir Basta mais uma, vou beber, aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo, a mulher vai reclamar Bora Zanaguinha, abriu, abre a porteira, abre a porteira Vem cabeça com cabeça na raia 1 Vem na raia 1, agora vem velocidade, vem abandonado Vem ferruja, vem abandonado, vem abandonado Quem será o primeiro, quem será o primeiro, quem será o primeiro Primeiro, segundo, terceiro Vamos lá Chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão do cano, o povo comentando Chegou o dono do gado Chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão do cano, o povo comentando Chegou o dono do gado A moda agora é vaquejada, tem cavalo campeão Anda até SW4, cê vaqueiro sensação Aonde chego sou bastante respeitado Ouço o povo comentando, chegou o dono do gato Libera aí, tá todo mundo bebê Aqui na vaquejada o goro vai comer Para não ligar, nós só queriam do meu lado Dizendo que chegou Atenção Zé da Guia O Guiné vem na raia 1 Na raia 1 vem Guiné Na raia 2 toca cola Praia Assombrada e profeta Vem na velocidade, cabeça e tudo cabeça É a disputa, é a disputa Vem na primeira, vem na segunda, vem na terceira Vem na velocidade, vem na velocidade Agora vem Vamos já sabendo Ele vai ouvir O dono do gato Libera aí, tá todo mundo bebê Aqui na vaquejada o couro vai comer O paredão ligado, as vaqueirinhas do meu lado Dizendo que chegou O dono do gato chegou, chegou, chegou O dono do gato O paredão tocando, o povo comentando Chegou o dono do gato Chegou, chegou, chegou Transcrição e Legendas Pedro Negri